Música 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 Siga Ele nunca foi brincar na areia Fizesse solo ou chuva eles estavam lá todos na curva Com vinte ou trinta na meia Vês a coisa meio pó feia quando a comida é só ceia Mas quanto mais tamanho as brada mais People te odeia ajuda e gente alheia Outra tanta apunhalou-me Seja bem ou mal fazem sempre propaganda O nome mas é só garganta como Dão-te uma manta sona eu estou no Hustlin' all day às vezes nem a gente Acome sem pistola nas calças Nem camisola de alças Entrar em qualquer club mesmo sem manchar os Bouncers fala bem aquele homem quando Estão contigo nova sempre mesmo A clica eu não tenho amigos novos Sempre mesmo a clica e acredita Continuamos à procura do tipo de guita Que o casino move boy Aqueles que o de vê-los agora nem vê-los É para chorar então que chora mãe deles Mas não se passa nada É para chorar então que chora mãe deles